Já reguei quase todas as plantas, já chorei sobre todo o jardim. Elas gostam da chuva que molha, elas pensam que o sol é ruim. Quando o sol nos meus olhos brilhava, por amar minha flor tanto assim. Fui feliz sem saber que secava a rosa que trazia o meu fim. Hoje sente dor que me olha só, entre flores, folhas e capim. Elas gostam da chuva que molha, se alimentam do mal que há em mim. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dor que me olha só, eu tenho o carinho do espinho.